A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira tem pautas importantes em discussão. Entre elas está o projeto de lei que estabelece o plano de carreira aos professores da rede pública municipal. Também estará em discussão o projeto de lei proposto pelos vereadores Evânia Nunes e Gelso Didio, que trata da vigilância armada 24 horas nas agências bancárias de TAPES. Os vereadores também encaminharam pedido de providências para reparos na ponte da Vila dos Pescadores, mesmo que não seja feita a obra de revitalização necessária no local. Além desses, foram solicitadas as informações sobre o programa de apoio ao desenvolvimento do ensino estadual no município e também sobre os últimos leilões realizados pelo Poder Público Municipal, assim como os bens leiloados. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal.